Abertura 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 Com a primeira posição Abertura 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 São Luciano de Maris. O vencedor destas tafetas. 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 Boa, Andrei! Boa, Andrei! Boa, Andrei! Boa, Andrei! André! 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 André, vamos embora, André! André, vamos embora, André! André, vamos embora, André! Para mais, para tudo consegue, vamos embora! Já, a gasto normal, vamos embora! Fátia, vamos embora! Fátia! 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 Oh, Rui! Baratia! Baratia! Como Zimbala, Rui? Baratia! O Rui! Consegue tudo! Zimbala, Rui! Rui, ô Zimbala! Ya Zimbala, Rui! Barrui! 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 E aqui para Dossu Ovais vai tornar-se campeão nacional dos 4400. Sombragem segundo. E... Barrui! Barrui! Obrigado.